Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, o nome desse vídeo é Curral caindo os pedaços Mas eu tenho um projeto, gente De fazer o curral bem feitinho E eu estou fazendo aos poucos, ó Aqui, gente, era Aqui era tudo de arame liso, ó Arame mesmo, eu coloquei essas estacas aqui agora Quadradinha E estou colocando cordoalho, ó Cordoalho, você está vendo aqui, ó Mostrar a diferença do arame liso O arame é esse aqui, eles conhecem, o pessoal conhece Esse aqui, gente, é o arame liso, como um ovalado, né E esse aqui é o Cabo, né, que é O cabo de aço Trançado Aí eu estou colocando aqui, ó, vocês estão vendo Aqui eu troquei também, desse lado era arame Eu coloquei o cordoalho, nem aparei a estaca ainda Falta parar ainda com o motosserra Aqui também, vocês estão vendo Aí aqui eu vou apresentar Para vocês o curral caindo os pedaços, tá Olha só, pessoal Aí a hora que eu tenho um tempinho Eu estou aqui Aí eu desmancho um lado desse aqui Faço, igual eu fiz ali, devagarzinho Porque a gente não consegue, gente, fazer tudo de uma vez, sabe Fica muito caro, custo muito alto Então você vai fazendo devagar Tem gente que não compra gado Ah, eu não compro gado porque não tem curral E nada, gente Faz um curral de arame liso, de arame farpado E põe o gado, separa, põe para dentro Não existe isso, não Tá vendo? O meu está caindo os pedaços Meu curral também tem 11 anos, gente 11 anos que eu tenho esse curral Ele está quase todo podre Vocês estão vendo aqui, olha Mas porque o homem também comprou madeira ruim, não foi? Está tudo soltando É porque na época que a gente comprou aqui também, gente Não tinha experiência A gente não tinha experiência nenhuma E eu comprei essa madeira e o cara passou a gente para trás Madeira branca Tinha cerno, mas era muito pouco Qual é a madeira boa, amor, para curral? Ah, eu quero arrumar é Gonçalave Mas se não arrumar o Gonçalave Porque está muito difícil, gente A gente vai pôr mesmo de eucalipto Fazer de eucalipto Porque não precisa derrubar árvore Porque hoje tem aquela O pessoal compra as terras, né? Esse pessoal dá soja E aí eles tiram a licença e desmatam tudo Tira tudo Aí dali a gente consegue comprar as madeiras Aquele lá que derrubou legalmente Mas é muito difícil Mas se tiver difícil mesmo a gente vai fazer de eucalipto Porque nós temos cerca aqui com 10 anos já de eucalipto E nunca estragou Tá boa Aí nós vamos fazendo aos pouquinhos Igual eu falei para vocês Olha só aqui, ó Tudo Tudo estragado Mas aí toda semana eu derrubo um lance desse aqui E faço ele de cordoane Aí vou fazendo devagarzinho Porque eu vou mudar o embarcador dali E vou colocar ele para cá agora Para não ter que ficar entrando lá no jardim Para manobrar, para entrar no curral Está tudo planejado, gente O projeto está feito Só que é devagar A gente não consegue fazer as pressas Olha aqui, pessoal Está vendo que ele está soltando aqui a madeira Mas não tem cupim não É porque é a madeira branca mesmo Está vendo? Olha só Aqui não tem cupim A madeira mesmo que está apodrecendo A madeira branca chamada Está vendo onde acende aqui? Está boa A taba Pessoal, tem um vídeo no meu canal lá Ensinando como faz isso aqui Como pulverizar essas tabas aqui tudo Para ficar pretinhas Para conservar de cupim Porque como vocês viram aqui Aqui não tem um cupim, tá, gente? Então a gente tem um projeto aí também De aumentar a família Mas pelo menos uns 10 meninas Que aí tem que ser devagar, viu, gente? E é dinheiro, amor Para ter tanto fim Quero que vocês orem aí Porque é dinheiro Não sei de onde que nós vamos tirar, não Mas Deus providenciará Bora lá Pessoal, me acompanha aqui Que eu vou mostrar para vocês Olha só como é que está o meu embarcador Dá uma filmadinha ali Nossa, amor Ali está preto, viu? Mas como vocês viram Porque a madeira era totalmente branca Não foi o cupim que comeu Não tem um cupim nessa madeira É porque a madeira não prestava mesmo Eu não conhecia, né? Mas agora hoje ninguém me passa os pés Mas não faço, não Eu deixei de ser bobo E eu estou aqui também Para dar informação para vocês Para vocês não cederem Se vocês compram uma terra aí Recente, uma chacra Muito cuidado Com esses povos que tiram madeira, sabe? Esse povo é perigoso Vende gato por lebre Olha só, gente Quem chegou aqui A bezerrinha da Jessinha Olha o tanto que ela está gordinha Vem cá, vem, Nini Vem cá Vem cá, Nini Vem cá Vem cá, Danadinha Vem cá, Nini Gente, olha Eu estou de short também E de camiseta Porque aqui está 600 graus Hoje, viu? Estou suando igual Uma tampa de chaleira Olha só, pessoal Um outro problema De terra pequena É esse, olha Está vendo aqui? Aqui a lagarta comeu O bombaço todinho O braquearão, gente O brisanta Quando a lagarta come ele Ele volta Mas o bombaço Ele morre todinho Vocês estão vendo aqui Onde está esse limpo aqui Está vendo? Aqui a gente ia gradear Para plantar o milho Mas não acha, gente Um trator para vir fazer Um serviço pequeno desse aqui O pessoal não vem de jeito nenhum Sabe? Então eu mesmo plantei aqui o capim Está vendo as covinhas ali? Tudo na enxada Tudo na enxada Está tudo plantadinho de capim aí, viu? Infelizmente o milho Infelizmente o milho Dessa vez não vai ter não Vamos ter que comprar Para fazer as pamunhas Pessoal, o embarcador Mais uma vez mostrando aqui para vocês Eu vou tirar ele daqui Porque aqui o pessoal Vinha de lá Aí tinha que entrar na grama ali E vinha de ré Então o caminhão grande Ficava muito ruim Acabava com a grama, sabe? Agora uma caminhonete não Uma F1000 Uma F4000 Entra bom Mas aí eu resolvi tirar ele Nós vamos botar ele para lá Porque aí o pessoal Ele já chega de lá Do caminhão E põe o caminhão de lá Manobre Para não entrar no jardim Tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui Eu vou subir no No matagô E mostrar para vocês Que o curral vai ser esse aqui, gente Vou mostrar para vocês Vai ser o mesmo curral Só vai mudar o embarcador para ali E vai ser o mesmo curral Dá aqui o celular Para eu mostrar aqui Olha só, pessoal Aqui, ó Tá vendo? Tudo marrado de corda Aqui, marrado de corda Tá muito difícil aqui Para embarcar a gada aqui Mas a gente ainda embarca E o gado é manso também O cenepol Tá vendo? E aí, ó Tem que ser na pancada, gente Que as cancela Tá vendo? Fechou aqui Vou mostrar para vocês Aqui, ó Ele tá mal O nosso curral Ali tem um lado ali Que tá todo caído Vocês estão vendo? Olha só quem tá lá O brinquedo Nossa, gente Eu quase caí aqui agora, viu? Mas ainda bem que eu tô Ainda tô bom das pernas Em dói, gente Ali eu improvisei Para não moer os bezerrinhos Mas agora eles não dormem mais aqui Eles dormem Eles ficam naquela casinha Vou mostrar aqui para vocês Como é que tá o dia hoje Olha só, gente Que coisa linda Pessoal, esse é o vídeo de hoje Se você gostou E dê o seu joinha Curta Compartilhe nas suas redes sociais Tá? Um abraço para todos Fiquem todos na paz de Cristo Amém? Eu tô prezando também No chiqueiro de porco, gente Urgente Pessoal Agora eu vou limpar aqui o curral Tá vendo? Tanto que o pau vem aqui no meio O curral é feio aqui Mas eu gosto de tudo limpinho Tá vendo? Vamos tirar aqueles pau dali E deixar tudo limpinho Tá? Para os bezerros ficarem bem acomodados Música 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 Música